Tem passarinho que vai dar certo o manejo Não existe mágica na criação de passarinhos Existem percas Existem manejos que erram Existem manejos que não dão certo Porque nem todos os manejos se aplicam a mesma ave E você não precisa nem fazer muita coisa Basta você escolher o local Deixar ele lá Alimentá-lo com misturas de sementes Alimentá-lo com estrusadas, se for o teu caso Não deixar faltar água, gola limpa, banho de sol Com o passar do tempo Esse passarinho vai se adaptando Lembre-se Não existe mágica Esse negócio de ah, porque aqui dá certo Não, meus amigos, isso é relativo O macho não O macho já começa Colocar fibra no passarinho O joão é o seu Uma fêmea Ali na garota Salve, meus amigos O galo de Campina E aí, quando faz encostado preto Como não, isso não interessa Fala, meus amigos Quanto tempo, meus amigos Um galo de Campina leva Para formar o prego Para fixar o prego Para demarcar território E dizer que quem manda ali é ele Quanto tempo? Estava observando alguns questionamentos Não vai apagar O galo de Campina vem de novo Oh, meu Deus Quanto tempo, meus amigos Um galo de Campina leva Para formar aí o seu território Vamos falar um pouquinho sobre isso Primeiro eu convido a você De se inscrever Se você não está inscrito nesse canal Galo de Campina do Nordeste E Deus abençoe tua vida Deus abençoe tua casa E tua família O dia está amanhecendo Está claro aqui Porque estou de frente Uma janela de vidro Que reflete luz para cá Mas para ali Onde está forrado Está tudo escuro ainda Os campinhos estão aí bagalando Gente, vamos lá Melhor coisa que o criador Pode sentir É um galo de Campina É isso, né? Amanhecer o dia Escutando disputa Escutando cantoria Escutando a sorte de verdade Mas para isso É preciso Uma formação De território Para isso É preciso Uma formação De prego Então isso requer tempo Mas afinal Quanto tempo Isso leva? Gente Veja só Existe uma diferença De formação de prego De um galo que já Digamos assim Ele já Era um galo feito Porém esfriou Na casa de outra pessoa Existe Aquele galo de Campina Que está frio E Existe aquele galo de Campina Que é arisco E não tem território ainda Então a gente Precisa separar Aqui o galo de Campina Que era pronto Esfriou Na casa de outra pessoa Quando foi E o galo de Campina Arisco Que nunca marcou Território Em casa nenhuma Quanto tempo? Galo arisco Se tratando de galo arisco O galo arisco Ele requer Muito mais tempo Ele precisa De muito mais tempo Para Demarcação De território Mas qual tempo Rosnaldo? Nesse caso Ainda Tudo depende Do galo Tem galo Que Ele tem muito Mais fibra Do que outros Só para você ter uma ideia Tem galo de Campina Eu já falei isso aqui Outros vídeos Tem galo de Campina Que é para cantoria Tem galo de Campina Que tem fibra de briga E tem galo de Campina Que tanto briga Como canta Então você precisa Primeiro observar Que é o galo de Campina Observando isso Você vai entender Que esse passarinho Ele vai marcando O seu território Aos pouquinhos O galo de Campina É isso Que ele precisa De um lugar Assim Você coloca ele Em um lugar Tranquilo Que não tenha Muito fluxo De pessoas Um lugar Que dê para ele Ficar Se sentir confiante Um lugar Que não tenha Outro galo de Campina Cantando forte Para não intimidar Até porque Esse passarinho Ele vai precisar Marcar território Mais um De novo Então meus amigos Isso leva Em média De um galo de Campina Marcar seu território Entre seis meses A um ano E seis meses É aquilo que eu falei Tudo depende Do galo de Campina Tem galo de Campina Que em seis meses Ele já tem um território E tem galo de Campina Que leva Muito mais tempo Precisa de muito mais tempo Para se adaptar O galo de Campina Que esfriou Ele já tinha um território Na casa do ex-dono Esse fica Pode se tornar Muito mais fácil Como também pode precisar Desse tempo Digo isso Baseado Aqui em casa E sempre uso O cardeal Como exemplo Na pagatinha Vem de novo Terceira vez Que eu tirei Da daqui Eu sempre uso O cardeal Como exemplo E uso O galo Angicos Como exemplo Que precisava De um ano Para Abrir cantoria Firme De açoite Como você está vendo Aí É galera Graças a Deus Aqui está dando certo Então meus amigos Leva em média Entre seis meses E um ano E seis meses Do mesmo jeito Só que a maioria Desses galo de Campina Sempre ficam pronto Ali Entre seis meses E um ano Um ano E você não precisa Nem fazer muita coisa Basta você escolher O local Deixar ele lá Alimentá-lo Com misturas de sementes Alimentá-lo com estrusadas Se for o teu caso Não deixar Falta água Agora A bola limpa Banho de sol Com o passar do tempo Esse passarinho Ele vai se adaptando Lembre-se Não existe mágica Esse negócio de Ah, porque Aqui dá certo Não meus amigos Isso é relativo Não existe mágica Na criação De passarinhos Existem percas Existem manejos Que erram Existem manejos Que não dá certo Porque nem todos Os manejos Se apliquem Com a mesma ave Tem passarinho Que vai dar certo O manejo Mapa, essa gatinha Estava tirando de tempo E tem passarinho Que o manejo Não dá certo Por causa Da personalidade Da natureza Da ave Tem uns Que dão certo Outros não Por isso Que a gente tem Que sempre aplicar O manejo Porque ninguém sabe O galinha Que vai dar certo O manejo E outro não Ninguém é adivinhão Ah, essa gatinha Vai deixar eu gravar Não, viu galera Subiu aqui de novo Em mim Que olha Em mim Todo dia Todo dia Só quem bota Começou eu Então valeu E gostou Meus amigos Deixa um like Entre nós Se não gostou Deixa deslike Fica o prego Do teu galho de campina Que vai dar certo Valeu Com Deus